Olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão e hoje é dia de Nintendo Direct! Finalmente a gente vai ver o que a Nintendo tem pra gente, pro Nintendo Switch, na primeira metade de 2021. Eu ainda acho que tem algumas lacunas do que a gente precisa saber, a gente tem que saber mais informações de vários dos jogos. Eu vou discutir tudo isso com vocês aqui hoje, então deixa aquele like maneiro, inscreva-se aqui no canal, ativa o sino de notificações porque hoje, 7 horas da noite, a gente já vai estar ao vivo, em 6h30 aqui, a gente vai estar ao vivo, acompanhando a Nintendo Direct e venham acompanhar aqui comigo que vai ser muito divertido, amigos. Antes de começar, quero apresentar pra vocês a loja Easy Games, amigos. Muitos de vocês ainda não conhecem, mas é uma loja que tá aqui no mercado há muito tempo, super de confiança, entrega super rápido e tem excelentes preços. E cada vez mais, eles estão aumentando a oferta de Nintendo, até com acessórios que você não consegue encontrar em muito lugar. Então tem aqui coisa do Ring Fit, que tá com um bom preço lá, pra quem quiser dar uma olhada. As questões de Nintendo Switch, eles também são uma loja oficial distribuidora da Nintendo no Brasil, tá? Então é super de confiança mesmo. Eles têm Amiibos lá também. E olha só esses acessórios aqui, esse aqui é aquela dockzinha pra você poder angular o seu Switch do jeito que você preferir. Essas mídias físicas aqui, elas são difíceis e raras também de poder encontrar, né? Da Sega, do Super Monkey Ball e Sonic Forces, e do Sonic Mania e do Sonic Racing. Eles têm lá por um bom preço, e é sempre bom dar uma olhada no preço pequenininho aqui embaixo, que é via boleto, tá? Porque eles podem parcelar, ou você tem um desconto também, se você pagar à vista. O Nintendo Switch OLED lá, tá o mais barato do Brasil. Se vocês darem uma olhadinha, aqui ó, o Switch OLED, o cinza, tá saindo à vista, a R$3.149. Muito difícil encontrar esse preço atualmente do Switch OLED. Então aproveitem essa promoção, se vocês quiserem pegar o Switch OLED agora, esse aqui tá o melhor preço. A mesma coisa vale pro Switch OLED branco, tá? Tá R$3.149. Então o dia de comemoração, o dia de Direct, eu vou deixar o link da Easy Games aqui na descrição. Valeu Easy Games por chegar junto aí com o nosso canal também. Os caras são firmeza mesmo, galera. Inclusive, foi lá que eu comprei esse grip maravilhoso aqui, vocês podem me seguir lá no Instagram depois pra saber um pouco mais sobre ele. Agora vamos lá, amigos. Primeiro, eu quero falar pra vocês da estrutura da Nintendo Direct. Eu não vou colocar muitas imagens, então vamos deixar aqui separadinho na minha lista pra gente poder discutir sobre isso. Uma vez que a Nintendo anunciou do nada e pro dia seguinte, ainda mais pra uma quarta-feira, que é raro pra um Nintendo Direct. Então não deu tempo de eu preparar uma coisa muito elaborada pra vocês, mas o conteúdo tá aqui. Então, eu acredito que isso vai ser o seguinte. Dois jogos da Nintendo ainda não anunciados, um jogo maior e um jogo um pouco menos hype, mas ainda assim importante, tá? Três gameplays de jogos já anunciados, tá? Então, tipo assim, Splatoon 3, esse tipo de coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Uma DLC e atualização pra alguns dos jogos populares da Nintendo. Três jogos third parties, né? Importantes, tipo a Batman Arkham Collection, eu acredito que vai aparecer lá. Dois jogos indies importantes também, né? Que normalmente aparecem na Nintendo Direct. Então, eu acho que é essa a expectativa que a gente pode ter. Se vocês acham que a gente vai ter, tipo, um monte de jogo da Nintendo sendo anunciado. É, Donkey Kong vai ser também o novo, sei lá. Não vai ter, eu não acredito que vai ter Zelda também. Então, eu vou discutir um a um as possibilidades com vocês. Mario Kart 9 é uma possibilidade. A gente tem aquele rumor lá que o Zippo trouxe, eu trouxe pra vocês aqui num Coelho News. E eu acredito o porquê que eu acho. Se a Nintendo for lançar mesmo um Mario Kart 9 esse ano ainda, tá? Eu não acredito que ela vai lançar no final do ano pra competir com Zelda Breath of the Wild 2. Estou apostando, sim, que Breath of the Wild 2 lança no final do ano e não no início do ano, tá? Tudo pode mudar. Mas, eu acredito que o Mario Kart 9 não ia lançar num mesmo período, assim. Eu acho que eles iam... É um jogo multiplayer, jogo multiplayer online. Normalmente, a Nintendo, ela gosta de lançar ali no meio do ano. Então, a gente já tem Splatoon, de repente, pra junho, né? A gente, de repente, pode ver um Mario Kart 9 ali pra julho, né? Que ainda é durante as férias das crianças ali no Hemisfério Norte. Que é onde a galera tá muito online e jogando esses jogos multiplayer, tá? Tem a possibilidade de novos Fire Emblem, né? Tipo, ou pode ser um Fire Emblem novo ou um Fire Emblem Remake. Eu não acredito que a gente tá prestes a ver um Fire Emblem novo agora, tá? Posso estar errado, lógico. Posso estar errado em tudo aqui. Mas, eu acho que um Fire Emblem Remake pode ser uma possibilidade, sim. Tem muitos jogos antigos ali de Fire Emblem que dá pra eles darem aquela recauchitada. Igual eles fizeram na época ali do 3DS, tá? E trazerem essa cara nova de Fire Emblem. Tem histórias boas. Darem uma aumentada, melhorada no jogo também. Então, eu acredito que pra esse Nintendo Direct, Fire Emblem Remake é uma grande possibilidade. De resto, se tiver Mario Kart 9 e Fire Emblem, eu não acho que a gente vai ver outro grande anúncio da Nintendo de jogo novo. Não acho que a gente vai ver mais. Então, tudo que eu for falar aqui, ou vocês substituem por Mario Kart, porque eu acho que Fire Emblem é mais provável, tá? Ou vocês desconsideram. Mas, vamos falar das possibilidades. O novo Donkey Kong. Não acredito que a Nintendo falaria de um novo Donkey Kong agora. Eu acho que isso aqui é material pra E3, então eu acho que eles deixariam pra um pouco depois, tá? Agora a gente já sabe muita coisa que vai sair no início desse ano. Não acredito no novo Donkey Kong, infelizmente. Mas acredito que vai vir sim, esse ano ou ano que vem. Não sei. Esse ano, pode ser que aconteça, porque tem o parque da Nintendo lá do Donkey Kong. Se o parque da Nintendo lançar esse ano, eu acho que o Nintendo vai combinar ali com o lançamento, né? O parque do Donkey Kong dentro do parque da Nintendo. Eu acredito que eles vão combinar as datas. Se não, fica pra outros anos, tá? Mas não tô sentindo um novo Donkey Kong agora nessa Nintendo Direct. Metroid Prime Remastered é uma possibilidade sim no lugar de Mario Kart 9. A gente teve o Metroid Dread, a galera tá hypada ainda. A Metroid Prime Trilogy Remastered tá cada vez parecendo menos provável. Por dois motivos. Primeiro que a Emily Rogers, ela falou, é uma insider, né? Ela falou, cara, eu achei que era a trilogia, né? Porque no Wii TV trilogia, mas eu retiro o que eu falei, porque pelas informações que eu tô tendo agora, muito provavelmente era só Metroid Prime remasterizado mesmo, né? Pro Nintendo Switch, não sei se vai trazer novo conteúdo ou não. E também teve aquele ex-funcionário da Retro Studios, que eu trouxe pra vocês num Coelho News, que falou que a trilogia remasterizada ia ser um pouco difícil pro Nintendo Switch, bastante trabalhosa, por causa dos controles de movimentos do Metroid Prime 3. Então, como a gente viu o Zelda Scarlet Sword HD sendo lançado sozinho, né? Por causa disso, que a Nintendo falou que ela teve que refazer os controles e tudo mais, eu acredito que essa trilogia não vai acontecer. Ainda mais que o Metroid Dread tá se tornando um dos jogos mais vendidos de toda a franquia, eu acho que a Nintendo vai valorizar mais a franquia, não lançando vários jogos em um pacote só, de repente lançando um, depois o outro, depois o outro. E aí dá pra coincidir com o lançamento do Metroid Prime 4, mantendo o hype de um Metroid por ano aí, né? Vamos ver o que eles vão fazer, mas a Metroid Prime eu acho uma grande possibilidade, talvez maior ali do que Mario Kart 9, vamos ver o que vai acontecer, tá? Xenoblade Chronicles 3, não acredito que vai acontecer agora, tá? A Monolith, ela tá trabalhando, a gente tem alguns rumores ali, a gente sabe de um monte de coisa que tá acontecendo ali, que tem, por exemplo, um novo projeto da Monolith, que eu não acho que vai aparecer dessa vez também, infelizmente. Não acho que a gente vai ver um Xenoblade Chronicles 3, porque eu acho que a gente vai ver um Fire Emblem, e eu não acho que os dois vão coexistir na mesma Nintendo Direct, não sei. Eu adoraria ver todas essas coisas. Sequência de One, Two, Switch. Bom, estão rolando os rumores em relação a isso, né? Que é alguma parada aí, que é tipo One, Two, Switch, mas pra brincar com os controles do Nintendo Switch. Eu acho que é uma possibilidade. Normalmente em abril, a Nintendo gosta de lançar algo diferentão. Todos os anos eu prevejo isso, e todos os anos a gente acaba acertando, tá? Pode ser que o jogo diferentão de abril da Nintendo seja mesmo um jogo utilizando todas as funcionalidades dos Joy-Con. Porque a base do Nintendo Switch aumentou pra caramba, mas desde que a Nintendo lançou o Nintendo Switch Lite, eles não têm focado em vários jogos com esses gimmicks de controle de movimento, esse tipo de coisa. Tanto que o último Mario Party também não foi assim, o Zelda, ele tinha essa possibilidade de você jogar com os controles. Então eu acredito que a Nintendo tá preparando alguma coisa pra utilizar os controles de movimento. É plausível. Não é como se todo mundo fosse comemorar muito uma sequência de One, Two, Switch. Então eu acredito que possa ser mais um jogo que a Nintendo vai anunciar da própria Nintendo e da Nintendo Direct. Só que com pouco hype, tá? Mario Strikers eu adoraria, acho muito improvável também. Mas a gente sabe que a Nintendo comprou a Next Level Games, que fez os Mario Strikers, né? Então eu acredito... Mario Strikers, pra quem não conhece, é um jogo de futebol do Mario, é super divertido, tá? Então eu acredito que possa sim estar sendo desenvolvido, mas não acho que a gente vai ver isso agora, infelizmente, tá? Eu acredito que nos próximos anos aí, nem esse ano eu não acho que possa vir, tá? Adoraria, mas eu acho que não, tá? Aí tem uma anotação aqui pra gente discutir depois no chat, antes da Direct começar. Então a gente vai passar por essa listinha aqui na hora da Direct também. Fiquem ligados aqui no canal da Direct. Aí a gente tem as outras coisas que a gente já conhece, mas que a gente precisa saber mais detalhes. O Kirby and the Forgotten Land, praticamente certo que, na minha opinião, que a Nintendo vai lançar algum gameplay, alguma coisa, mostrando o Kirby and the Forgotten Land. É bastante importante que eles façam isso agora, pra crescer o hype, ainda mais que é um jogo que as pessoas estão tão empolgadas. Seria muito importante. Zelda 2, não acho que a gente vai ouvir nem nome, nem... putz, nem gameplay, nem nada. A gente já ouviu recentemente, eu acho que é um jogo pro final do ano, a Nintendo vai deixar isso pra E3 novamente, tá? Eu acredito nisso. Adoraria ouvir o nome, mas eu acho que eles vão hypar os jogos que vão ser lançados agora e não depois. Mesma coisa com o Bayonetta 3. Não acho que a gente vai ouvir falar, porque eu não acho que vem na primeira metade do ano. Isso é material pra E3 depois chegarem bombásticos ali. Splatoon 3 é praticamente certo, na minha cabeça, que eles vão dar mais detalhes agora nessa Nintendo Direct. A gente vai ouvir sobre Splatoon, a gente vai ver como é que são... Como é que é um pouco mais o single player do jogo, alguma coisa nova sobre o modo multiplayer do jogo. E a gente vai ouvir um site lá pra gente acompanhar as novidades. A Nintendo vai parar de falar de Splatoon 3 até o lançamento, a não ser nesses videozinhos que eles vão lançando no canal, né? Não em grandes apresentações assim. Então, Splatoon 3, acredito que sim, e a gente vai ter o site pra poder ir acompanhando. E eu sempre vou trazer as novidades pra vocês aqui no Coelho News. Então, fiquem ligados aqui no canal. Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope. Não, acho que a gente vai ouvir agora também. Eu também acho que é um jogo mais pra frente ali do ano. É um jogo da Ubisoft. Acho que a gente vai ouvir falar sobre ele na E3 novamente. A não ser que a Ubisoft queira lançar agora no início do ano. Aí, se for o caso, aí nessa Nintendo Direct eu acho que é uma possibilidade da gente ouvir ele sim. Não é um jogo da Nintendo, é um jogo do Mario. Se esse jogo entrar, já faz essa Nintendo Direct ficar muito mais forte, tá? E a gente precisa saber mais detalhes, tá? Advance Wars, eu acho que a Nintendo vai tocar um pouco nesse assunto. Não muito, porque ela já mostrou bastante sobre o jogo, mas a gente precisa de uma data definitiva. Então, eu acho que eles vão mostrar um pouquinho o jogo e darem uma data pra gente, né? Porque o jogo foi atrasado e a gente ficou sem saber. Monster Hunter Sunbreak também lança mais pro final do ano. Não acredito que a gente vai ficar sabendo de detalhes, né? Pra quem não tá ligado, essa é a grande DLC do Monster Hunter Rise. Que vai adicionar um montão de coisa pro jogo e vai ser gigante. Com certeza vai ser um lançamento muito grande pra Nintendo. E eu acredito que eles vão deixar pra falar sobre isso na E3. Ou a própria Capcom fazer um Nintendo Direct específico desse jogo. Que ela já fez no passado com a Nintendo. Jogos que podem ter uma atualização, né? Uma DLC. Mario Party, seria legal se a Nintendo anunciasse. Eu não tô sentindo que eles vão fazer isso. Então, infelizmente, eu acho que não vai rolar. Mario Golf, eu acho que não vai rolar também. Podia rolar mais alguma atualização, mas eu acho que a Nintendo já terminou as DLCs do jogo. Metroid Dread, precisava de uma DLC, mano. Quer dizer, não precisava, mas... Nossa, ia ser muito grande se eles anunciarem uma DLC pro Metroid Dread. Eu não acho que a Nintendo vai fazer uma DLC pra Metroid Dread, mas eu adoraria que fizesse. Então, eu vou falar pra vocês que eu acho que não vai ter nessa Direct, mas eu vou manter meus dedos cruzados. Porque isso vai ser muito legal. Nenhum Pokémon Snap, não acho. Acho que a Bandarampico já terminou o projeto, já passou. Beleza, entregou. Jogo super legal. Não vai ter atualização. Agora, Pokémon Legends Are Seus. Eu acho que é uma grande possibilidade da gente ouvir, sim, sobre uma DLC no jogo. O jogo já está vendendo números estrondosos, já tem um público grande o suficiente pra poder saber sobre o game, né? Pra poder se interessar em uma DLC. Muita gente já tá terminando. Eu acredito que eles vão anunciar alguma DLC naquele estilo que eles anunciaram ali do Pokémon Sword in Shield lá, né? Que é tipo... Ah, vai ter uma DLC. Aí depois a Pokémon Company dá detalhes sobre o que vai ser isso, tá? E dividido em duas partes. Não sei o que eles vão fazer. Mas vai ter Pokémon no final do ano, com certeza. E pode ser que a DLC venha ali nesse meio do caminho, tá? Não agora, mas pra gente saber que vai vindo aí. O WarioWare não acho que vai ter DLC. O projeto começou, terminou. Infelizmente, eu acho que não. Não acho que eles vão falar do Nintendo 64 Switch Online. Porque eles estão fazendo isso independentemente de Nintendo Direct. Então, eu não acho que eles vão querer misturar esses assuntos. Mesma coisa pro Super Nintendo. A gente precisa saber alguma coisa sobre o Nintendo Switch Online. Eu acredito que eles vão falar alguma coisa sobre o projeto. Mas não, tipo, novos jogos, novos anúncios. Talvez eles deixem isso pra fazer os Twitter Directs que a gente fala, né? Anunciar mesmo no canal. E a gente publica essas informações pra vocês aqui no canal, tá? No canal deles, tô falando. E aqui no Coelho News também. Vocês podem acompanhar. Eu trago as explicações pra vocês. Agora, tem seis meses que a gente não ouve nada de lançamento pro Super Nintendo. Já tem muito tempo, mano. Muito tempo. A Nintendo tem que falar alguma coisa pro Nintendo Switch Online pra convencer as pessoas de assinarem novamente. Porque o grande pico agora de assinaturas do Nintendo Switch Online, eu acredito que seja em março, que foi o lançamento do Animal Crossing in Horizons. Então, eu acho que mais ou menos por volta dessa época, a Nintendo vai estar sempre no final do ano. E ali, por volta de março, ela vai estar tentando fazer alguma coisa pra convencer as pessoas pro Nintendo Switch Online. Não sei o que ela vai fazer. A gente deve ouvir sobre o Switch Online. Não acho que vão ser novos jogos de Nintendo 64, tá? Agora, third parties que a gente pode esperar é o Batman Arkham Collection, né? Que eu acredito que a gente vai ouvir falar sim. Tem a possibilidade de vir, tipo, o Arkham Trilogy e o Arkham Knight via Cloud, né? Tipo, enfim, né? Porque é o jogo mais recente aí, badalado e tal. E talvez eles não queiram colocar na coleção, não portar ele pro Nintendo Switch. Não sei o que vai acontecer. Eu acredito que a gente possa ouvir falar sim, né? De um Arkham Knight via Cloud. Mas a Arkham Collection, que já está saindo os rumores, eu acredito que a gente vai ver anunciados agora, hoje, no Nintendo Direct, tá? Agora, um chute aqui, cara. Olha, podia vir um indicado ao Game of the Year 2021 pra ser anunciado pro Nintendo Switch, como It Takes Two ou Psychonauts 2. Não sei se eles iam querer fazer, não tem humor nem nada sobre isso, mas eu adoraria ver o It Takes Two no Nintendo Switch. Psychonauts 2, como é da Microsoft, eu não sei o que eles iam fazer em relação a isso, né? O Phil Spencer já falou que não é sustentável ficar lançando jogos deles pro Nintendo Switch. Mas It Takes Two, mano, um anúnciozinho ia ser da hora, né? A mesma coisa, a gente tá esperando há um tempão ouvir sobre o Fall Guys, né? Que atrasou. Mas eu, no caso do Fall Guys, a Nintendo já falou sobre ele numa Direct. Eu acho que quando ele sair uma data de lançamento vai ser por conta própria da publisher, não a Nintendo num Direct, tá? Demon Slayer já foi anunciado, não acho que a gente vai ouvir, né? Falar nessa Nintendo Direct. Genshin Impact, eu não acho mais que é material de Direct também, não acredito que vai acontecer isso. A data do Life is Strange Trilogy, pode ser que apareça, não acho que vai acontecer também. Chocobo GP já apareceu, não acho que vai aparecer de novo. Rune Factory 5, não acho que vai aparecer de novo. Triangle Strategy, creio que sim. Eu acho que a Nintendo vai falar sobre esse game, sim, pra relembrar, dar mais detalhes, já hypar a galera, de repente lançar uma demo, acredito que a gente vai ver sim, tá? Star Wars Hunters, já foi falado, a gente não tem gameplay, não tem detalhes, mas não acho que vai acontecer isso numa Nintendo Direct. Persona 3, 4 ou 5, coitado de nós. Sonho um pouco distante, aparentemente, né? Na franquia principal de Persona no Switch. Alan Wake, começaram a surgir alguns rumores de que ele ia vir pro Nintendo Switch, eu ia ficar surpreso, e eu ia adorar se eles anunciassem, tá? Mas acho que ainda não. Começaram a sair rumores de um Red Dead Redemption 1 pro Nintendo Switch. Assim, rumores não, burburinhos das pessoas especulando por causa das altíssimas vendas do GTA Trilogy. Acho que ainda é cedo, eu acredito que é possível vir sim, mas eu acho que ainda é cedo pra eles anunciarem, porque a GTA Trilogy saiu há muito pouco tempo, então eu não acho que vai vir agora. Prince of Persia Remake, eu ainda acho que tá longe da gente ouvir falar sobre esse game, eu não acho que a gente vai ouvir falar ele em um Nintendo Direct. Agora, Resident Evil Revelations 3 é uma boa possibilidade sim, ou aquele Resident Evil exclusivo que a Capcom estaria fazendo pra Nintendo, tá? É uma possibilidade, esse eu acredito que vai vir nessa Nintendo Direct sim, tá bom? Jogos indies agora, meus amigos, temos o Valheim, que é o hypadíssimo, mas eu não acho que ele vai acabar vindo pro Nintendo Switch, pode acabar vindo. Sable ou Inscription, né? Eu também não acho que a gente vai ouvir falar desses games aqui numa Nintendo Direct, tá? Jogos das Tartarugas Ninjas, eu acho uma boa possibilidade sim deles falarem, tá? Como eu falei, Fall Guys, eu não acho que vai acontecer. Silk Song, mano, é a última esperança. Não acho que Silk Song é mais material de Indie World, eu acho que Silk Song virou material de Direct mesmo, e eles podem fazer um grande estardariaço sobre Silk Song se acontecer. Eu já perdi a fé, já virou Vaporware o jogo, não sei se eles vão falar sobre o jogo ainda, então eu vou só cruzar os dedos aqui e não vou prever pra essa Nintendo Direct, tá? Ah, quer saber? Vou prever sim. Essa Direct vai ter Silk Song, Galera, pode anotar aí. Outer Wilds, né, é uma possibilidade também de aparecer, eu acredito que tenha sim uma possibilidade, mas eu não vou colocar todas as minhas fichas em Outer Wilds não, tá? E aí tem um novo jogo do Estúdio Diori que poderia aparecer também, não acho que a Microsoft vai fazer isso, ou pelo menos, se for da Microsoft ou não, a gente não sabe, né, é só do estúdio mesmo. Vamos ver o que eles vão fazer, não esperaria por isso, mas é uma coisa que eu adoraria ver no Switch. E o jogo Tenten, que é aquele Pokémon MMO, tá ligado? Esse sim seria um baita de um anúncio pro Nintendo Switch, cara. Se eles anunciassem isso aqui pro Nintendo Switch ia ser gigante. Então, vamos colocar nas nossas previsões aqui porque simplesmente seria muito legal, tá bom? E essas são as nossas previsões aqui pra nossa Nintendo Direct. Estou bastante empolgado, a Direct é hoje mais tarde, a gente teria hoje aquele vídeo de promoções do Nintendo Switch na quarta-feira das promoções, mas a Nintendo resolveu colocar um Direct, então a gente muda um pouquinho a nossa pauta, o vídeo vai vindo aí em breve pra vocês, de repente amanhã mesmo depois do Coelho News a gente posta, não se preocupem, tá bom? Nintendo Direct hoje mais tarde aqui no canal, acompanhem comigo, fiquem ligados aqui. Lembrando, Easy Games tá com vários, ó os Amiibos aqui que eu não cheguei a mostrar pra vocês, tá com vários Amiibos a bons preços, tá? Lá no site deles, easygames.com.br, vou deixar o link deles aqui na descrição, vale a pena conferir o site, tá? A Switch OLED tá com um bom preço lá também, saindo a 3.149, que é um baita preço pro padrão que tá e também tem as outras coisas todas, eles não tem apenas Nintendo, tem Playstation e Xbox também, vocês podem dar uma olhadinha na Easy Games que eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza meus amigos? Dito isso, esse foi, não o Coelho News, mas as previsões da Nintendo Direct um pouco improvisadas hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like aqui no vídeo se você curtiu, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderam a notificação da live hoje ou mais tarde, se inscreva aqui no canal também pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, eu aguardo vocês nos outros vídeos aqui no canal, me sigam nas redes sociais, é arroba Rodrigo Coelho C, tudo junto, me seguem lá no Instagram, tá? Tá rolando um sorteio de Pokémon Legend dos Arceus, eu vou deixar também na descrição pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui meus amigos, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, ah, arroba Rodrigo Coelho C lá no Twitter também, tá bom? Então tapa na pata do Coelho pra dar sorte e até a próxima, valeu!